Realmente, o culpado, eu acho que de tudo isso, foi meu pai. Desde os quatro anos que eu me vejo jogando gol, e a primeira experiência que eu tive foi nesses jogos de família, que inclusive ele estava contra. E foi um lance que ele chegou cara a cara comigo, eu com quatro anos de idade, eu falei, eu vou pegar o chute do meu pai, pra mim é o maior troféu. E ele simplesmente, ele finge que vai chutar, e eu vou pra um lado e ele só rola a bola pro outro. E isso criou em mim, sabe, um desejo de falar, de nunca mais ninguém fazer isso comigo. E foi ali que começou a nascendo. Com uma dificuldade, eu morava no interior da cidade de Concórdia, então o acesso era difícil, tinha dois anos pra ir treinar, enfim. Mas, no fim das contas, acabou dando certo. Acho que Deus me abençoou de grande forma, que fazem 15 anos já que eu saí de Concórdia pra chegar, pra ter a trajetória, times interior, sair, uma experiência fora também. E também voltar aqui pra série A.